Música 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 Nós do Grêmio Musical Paquê Quer Agradecemos a presença de todos os presentes nessa praça Prestigiando o Festival Acordes Para quem vem acompanhando Ontem esse festival maravilhoso esteve em Petrópolis Com transmissão pela InterTV Foi lindo, lindo, lindo E hoje nós estamos aqui em Teresópolis Abrindo o projeto Grêmio Musical Paquê Quer Há 104 anos Trazendo a música e a cultura para a nossa cidade E agora nós terminamos de cantar Para fazer a abertura do nosso projeto Jingle Bells Já que estamos num período de Natal Logo na sequência nós vamos fazer a música Perhaps Love Graças atight Maratuz Maratuz Amém. 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 Amém.